Família reunida Sou Joia Rara dentro da quebrada Igual Adriano Imperador Eles tão ouvindo o que eu tô escrevendo Eu só agradeço ao Senhor Legenda por Sônia Ruberti Algo trama sabemos quem são A maioria são lágrimas de TV Fazendo um papel de coitado Mas na quebrada sabemos quem é você Tia e sobrinho fazendo um hit Porta de família fundamental Quebrada já lida conquista produto do morro Apenas o original A gente mano Tá falando que o produto que vem Das quebradas, tá ligado Tem valor, tá ligado mano Às vezes por mais que o artista A gravadora pode tipo mano Contratar o artista e pá e tal Beleza mano, mas às vezes o produto O próprio Artista pode ter aquele momento Aí no próximo trabalho ele não pode dar Um resultado que ele deu no primeiro trabalho Tá ligado Então mano, o segredo que vem da favela Mano, é muito Mano, é muito fechadinho É importante, tá ligado mano Fundamental Por mais que Por mais que Eles querem colocar o nosso produto Mano, na mídia Em todo lugar Infelizmente mano O nosso segredo Mesmo a fonte mesmo Felizmente né Felizmente Outros parceiros Outros irmãos Tá ligado mano E a gente torce para os irmãos Conquistar o seu sonho De viver da música Tá ligado Viver da música Viver dos seus sonhos Tá ligado Colocar comida dentro de casa Uma casa para sua Para sua mãe Esposa Irmã Tá ligado mano É isso Tá ligado Se a gente está hoje aqui No estúdio Men de favela Tá ligado Nessa estrutura hoje Graças a Deus Que foi criada por Por você Dengue Tá ligado Eu acredito Que daqui Daqui para frente Mano Quando você tiver Mais bagaça E tal Só quem Sabe quem estava Do começo Vai saber Do seu sofrimento Tá ligado É isso Tá ligado É nóis Eliciore Capriê Meu tio É nóis Demorou para cara Para sair o som Vai sair Vai sair Aí ó Produto do Morro Funk Rap É isso mesmo Tamo junto J Dengue Pode dar em doido Meio de favela É nóis Tá ligado Quis colocando A música Produto do Morro Mesmo Em homenagem É o estúdio Mesmo O produtor De favela Mesmo Tá ligado De verdade Mesmo É pelos Os vídeos É pelas cypher Que foi lançada Aqui no Beco Tá ligado Mó satisfação Mano É ver Compartilhar Tá ligado Curtir Comentar Mano Tá ligado Não é pagação De simpatia Mano É saber Que a favela Tá em movimento Tá ligado Mano Ninguém Ninguém é bobo Não é isso Produto do Morro Da onde que vem Tá ligado Tá ligado Tá ligado E aí